Pessoal, vamos falar sobre o marco legal das ferrovias, que está sendo votado hoje na Câmara, tudo indica, e que pode ajudar a ter um grande aumento no número de ferrovias no Brasil. Essa notícia foi sugerida por Xampu Anticaspa, Adão Capistão, Joselito Libertário, Peter, minha esposa está grávida, Álvaro Jequitinhonha e Peter Marques, vice do Lula. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o marco legal das ferrovias, na verdade, é uma lei que não é nova, isso vem da época do Temer ainda, antes do Bolsonaro. Isso já foi aprovado no Senado e estava preso lá na Câmara. O governo quer agora liberar esse negócio, por quê? Porque com algumas alterações, essa legislação já está permitindo uma série de novas ferrovias de capital privado. Ou seja, o que é a ideia? Até aqui, o governo controlava tudo na ferrovia. Quando só tinha ferrovia, pelo modelo de concessão. Como é que funciona isso? Um burocrata do governo resolve fazer uma ferrovia, traça o traçado e aí contrata uma empresa para construir, para operar e coisa e tal. Então é tudo do governo. Pode até ter empresas envolvidas, a empresa pode ser uma concessionária que vai gerir aquela ferrovia, mas é tudo, a iniciativa da coisa é do governo, o que é uma coisa terrível. Porque o governo só tem iniciativa merda, ele só faz besteira, ele só seguia por interesses políticos. Fica o político querendo que a ferrovia passe na cidade dele, para ele ganhar mais dinheiro de IPI, de sei lá o que, de SMS. Enfim, fica essa briga do pessoal querendo coisa. Decisão de governo é terrível, porque é sempre nessa base do que é melhor para o político, não o que é melhor para o mercado. Então, o que foi a grande mudança desse marco das ferrovias é justamente isso. É mudar o modelo de concessão para autorização. É a mesma coisa que fizeram com os gasodutos, a gente falou sobre isso há um tempo atrás. Meu amigo, tu quer construir uma linha ferreira? Você é uma empresa grande, tem dinheiro para isso? Beleza, constrói aí. Só precisa pedir uma autorização para o governo. É você que decide de onde é que vai para onde é que vai, é você que decide se vai transportar carga, ou vai transportar pessoas, ou o que quer que vá transportar essa sua linha ferreira. Você vai fazer o seu interesse, conforme for, vai construir ela de acordo com o interesse do mercado. E aí o governo vai autorizar, eu acho, eu como libertário, acho que eu nem precisaria de autorização. Eu acho que, meu amigo, você tem com aquilo ali, você compra a terra, tem que ter autorização do dono da terra para onde a ferrovia vai passar. Fora isso, não tem que ter autorização de governo nenhum, não. Mas vamos aceitar um meio termo aí, a autorização é muito melhor do que a concessão, porque veja, o projeto como um todo surge no mercado para atender coisas que o pessoal sabe que está precisando. Então é uma alocação muito mais eficiente de recurso. Não vai ser político reclamando, ah, não passa aqui na minha cidade, não passa por aqui. Esquece isso, vai ser o mercado determinando, né? Então, isso aqui ainda vai ser votado no Senado, mas veja, isso já está com um aval para nove ferrovias de capital privado no país. Isso é uma excelente notícia. Está começando ainda, nove ferrovias não é algo que vai mudar a cara do Brasil, mas todo mundo sabe que é uma coisa que faz muita diferença no longo prazo. Por quê? Porque ferrovia é extremamente custo-eficiente, no final das contas. Você ter uma infraestrutura de ferrovias é algo muito bom para você transportar coisas. O Brasil sempre sofreu de um problema, que a região mais desenvolvida do país, que é a região sudeste, é uma região que tem muita montanha, e por isso ferrovias é muito caro fazer ferrovia em montanha. Nos Estados Unidos, muita gente fala assim, ah, nos Estados Unidos tem um monte de ferrovia, ah, a China tem um monte de ferrovia. Mas o pessoal esquece que essas regiões, tanto lá nos Estados Unidos quanto a China, os locais que tinham muita ferrovia eram justamente porque eram locais planos. É o lugar mais barato para você fazer uma ferrovia. É só jogar o trilho, botou o trilho ali, meu amigo, acabou. Ah, lá nos Estados Unidos eles têm ferrovias que atravessam o país todo, coisa e tal. É, só botar trilho ali naquele planalto central americano lá, pô, dá para fazer ferrovia para um monte de lugar, né? Ok, lá eles têm o Monte Apalachas, rochosas, eles têm montanhas lá também, mas as regiões mais desenvolvidas, elas são relativamente planas. Aqui no Brasil é o contrário. A maior região desenvolvida no Brasil é São Paulo e Rio de Janeiro, é o sudeste, e aqui tem muita montanha, tem montanha para tudo quanto é lado. Você não consegue fazer 200 metros de trilho sem ter que fazer uma ponte, um túnel, ou alguma coisa assim. Porque o que acontece, né? Na ferrovia, ela tem tanto uma limitação quanto ao raio da curva, você não pode ter curvas muito fechadas numa rodovia, e quanto à inclinação, você não pode ter uma inclinação muito grande. E com isso é muito mais barato você fazer estrada do que fazer ferrovia no sudeste. O fato é esse. Muita gente acha que, ah, não, aqui no Brasil tem pouca ferrovia porque o político não quis, não sei o que lá. Não. O motivo econômico é outro. É porque realmente aqui a gente tem um monte de montanha. Mas veja, o Brasil não se resume a Rio e São Paulo. Embora a região mais rica do Brasil seja uma região ruim para ferrovia, você tem hoje em dia o centro-oeste, que é uma região ótima para ferrovia. É um plano, é um planalto, o nome diz. Então dá para botar trilho molinho lá. E é justamente isso que acontece com as ferrovias privadas. O pessoal escolhe onde vai fazer essas coisas. Ao invés de ter esses projetos governamentais malucos, como o trem-bala da Dilma, justamente entre Rio e São Paulo, que ia ser um inferno aquilo ali, o custo altíssimo. Por quê? Porque tem um monte de serra no meio do caminho. Ia ter que ser quase tudo obra de arte, aquelas obras de ponte, túnel e coisa e tal. Um inferno completo. Sai muito caro no final das contas. Ia sair mais barato pegar o avião. Hoje em dia o avião Rio-São Paulo é um pulo, é rapidinho, muito barato. Enfim, não tenha dúvida. Se você for considerar, rodovia no sudeste sai mais barato. Por quê? Porque você tem um raio de curva menor e você tem uma capacidade de inclinação um pouco maior, o que barateia muito esse tipo de coisa. Nem tudo é falta de vontade política. Tem muita coisa que é realmente determinada pela geografia do lugar. Enfim, isso aqui é uma coisa boa, porque como eu falei, Ah, no sudeste é ruim. É, no sudeste é ruim ter ferrovia. Até tem algumas, mas é muito caro pra ter. São poucos lugares que justificaria ter uma ferrovia. Agora, é aquele negócio. O Brasil, meu amigo, é enorme. Tem vários lugares que daí é pra ter ferrovia. E olha que bacana isso daqui. Quando o governo sai do mercado e deixa o pessoal... Não, olha só, a gente só vai fazer uma aprovação aqui. Vocês constroem o que quiserem. Aí quer construir ferrovia, é isso daí. Isso é o ideal. É o que eu falo. Por exemplo, questão de ônibus urbano. O pessoal aqui no Rio vive chorando com ônibus urbano, porque tá faltando ônibus e a passagem é cara e o ônibus é ruim. Qual que é a solução disso? A prefeitura tem que fiscalizar e multar. Como que isso vai resolver algum problema? As empresas do Rio estão quebradas, fiscalização e multa. A multa a empresa não vai pagar, porque ela não vai ter condição mesmo de pagar. Fiscalização é caro pra cacete. Isso é mais barato você botar o ônibus lá do que ficar fiscalizando. Então, é uma besteira esse troço. Não, sabe o que resolveria? Olha só, a partir de hoje, qualquer pessoa que queira, bota um ônibus na rua e faz a linha. Pronto. Resolve o problema muito mais rápido do que ficar essa masturbação mental de tem que a prefeitura fiscalizar. Não existe. Isso nunca funcionou em lugar nenhum. Esquece esse modelo cartorial de economia. Não é assim que funciona. Deixa o pessoal empreender. Ah, mas então vai ter 200 ônibus numa linha. Se tiver 200 ônibus na mesma linha, sabe o que vai acontecer? Vai falir metade desses ônibus, porque não vai ter dinheiro pra todo mundo. Aí, quando falha em metade, os outros que ficarem vão ter condições de fazer um bom serviço ali. É assim que resolve esse tipo de coisa. Deixa o pessoal empreender. Para com esse negócio de querer controlar a coisa toda. Quanto mais o governo quiser controlar, pior vai ficar. Excelente esse negócio, esse marco das ferrovias. Tomara que continue nesse sentido. Tomara que seja aprovado esse negócio logo para dar também segurança jurídica para o pessoal. Lembra que no Brasil a lei tem que ser votada no Senado, tem que ser votada na Câmara, tem que ser sancionada pelo presidente e depois tem que passar pelo pedido da rede no STF para declarar inconstitucional. Se passou pelas quatro câmaras legislativas do Brasil, aí no final a lei está valendo. É uma coisa realmente importante. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. O link está na descrição do vídeo.